Começando aqui, vou fazer uma caldinha de maracujá, essa calda, gente, serve pra você fazer, colocar no mousse de maracujá, na trufa e no nosso bolo de pote, que eu estou inovando agora com essa misturinha dos meus produtos. E amanhã, né, eu vou estar montando todas as coisas que eu preciso fazer, morando no Nordeste, tem que fazer bolo no pote, então, já tô mostrando pra vocês, tá? Aqui tem um maracujá, uma polpa de maracujá, tem duas colheres de sopa de açúcar refinado e tem 70ml de água, tá bom? Aí você coloca aqui, dá uma mexidinha assim, ó, né, e aí espera ele ferver e ficar um pouquinho mais, tipo uma geleinha, e aí desliga o fogo. Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês. Um bolo, tá, de chocolate, massa de chocolate no meu forno elétrico. Vamos ver, agora eu subi a grade, né, vamos ver se agora vai assar melhor. Coloquei 30 minutos, mas eu acho que vai assar antes, espero que sim. E aqui tem uma receitinha, a mesma que eu fiz da outra vez, que é dois ovos, aí dois dedos, né, do copo americano, desse aqui de óleo, completa com água, esquenta no microondas por 30 segundos, meia xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, duas colheres de sopa de cacau em pó, 50% cacau, e uma colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Mistura tudo, bate na mão mesmo, tá bom? E coloquei aqui pra assar, pra gente fazer nossos bolos de pote. Não tem segredo, você pode fazer no liquidificador, na batedeira, na mão, tá bom? Tinha calda, tá vendo? Não fica muito grossa, nem muito, fica tipo uma geleinha. A gente vai conservar no potinho, né, tampado, fechado, né, e aí quando eu for utilizar eu mostro pra vocês. Vamos para o resultado, ó, ficou no forno por 30 minutos, 180 graus, tá? Eu pus mais ou menos o que eu acho que é 180 ali, na opção de baixo, e eu coloquei na grilha do meio. Ó, tá bonitinho, né? Espero que esteja maravilhoso, eu espetei com o palitinho aqui, mas tá bom, vamos ver no meio. Ó, 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 assou, gente, então o segredo do forno, até tinha pedido ajuda pros universitários aqui, mas aí, como eu já te coloquei, aí ficou por isso mesmo, né, aí assou, ó, que massa bonita. Eu acho bonito que no forno elétrico parece que cresce uniforme. No forno convencional parece que demora mais, né, porque geralmente uma forminha que eu coloco lá demora uns 45 minutos. E parece que eu sou bem. Essa forma eu nem untei, porque a gente come com bolo no pote, eu nem untei as formas quando é bolo no pote. Mas tá bem fofinho. Então depois eu vou mostrar pra vocês montando os bolos no pote. Copa da Felicidade. Eu quero fazer um Copa da Felicidade de maracujá, que eu acho que vai ficar maravilhoso. Já fiz todos os recheios. Aqui é do café, acabei de fazer café. Ó, recheio de brigadeiro, recheio de prestígio, que eu vou fazer bolo no pote de prestígio também. E recheio de ninho, eu fiz duas receitas, porque ninho sai muito. Ali tem chocolate fracionado, meus potinhos de açúcar, café. Acabei de fazer um cafezinho, agora eu vou comer. Deixa pra fazer essas coisas só amanhã mesmo. Ou à noite, né, o Arthur tá ali. Com um pouquinho com ele. E é isso aí, gente. Vou fazer o nosso recheio de maracujá, né, com a nossa caldinha. Então, eu tô usando o processador mesmo, mas você pode bater no liquidificador. Ou na batedeira também, tá? Eu vou fazer só meio, tá, gente? Então, eu vou pôr meio leite condensado e mais ou menos um quarto de creme de leite, tá bom? Ou seja, a caixinha dividida por quatro, você pega só uma partezinha. É, cinquenta gramas, né, de creme de leite. E vou usar suco concentrado de maguari até o ponto que eu achar que tá bom, tá? Geralmente, que nem tem aqui, eu vou colocar umas quatro colheres de sopa, mais ou menos. E a caldinha nossa também. Aí da nossa caldinha aqui, eu coloquei duas colheres de sopa, tá bom? Nessa daqui, sim. Agora é só bater no processador pra ficar bem, a sementinha bem trituradinha. Ficou super consistente. A ideia é você deixar gelar um pouco antes de você colocar nas trufas ou no bolo de pote, tá bom? Então, eu vou enchear seis trufas com essa mistura maravilhosa. Eu já experimentei, ficou perfeito, ponto azedinho, buce. E tem, né, uns pedacinhos da semente que fazem toda a diferença, né, gente? Uma trufa gourmet. Olha que textura maravilhosa. Então, a trufa de maracujá, sim, gente, dura. Você deixa ela na geladeira. Ó, já durou até 12 dias, mas eu sempre coloco, tipo assim, 10 dias, sabe? Pra não ter problema. Como a fruta não tá in natura, né? Ela tá a caldinha. Então, dura mais mesmo, tá bom? Na geladeira, então, até 10 dias esse creme que é maravilhoso. Bom dia, pessoal. Voltei aqui no vídeo. Ontem nem existi, gente. É difícil das coisas. Meu cabelo tá morto, gente. Isso que eu lavei. Fiz hidratação ontem, mas ele tá muito ressecado. Acho que é o frio. Eu não resisti. Ontem o Arthur dormia era cinco e meia. Aí eu fiz as coisas e mostrei pra vocês, né? Fazendo o recheio, a massa do bolo. Aí acabei fazendo tudo, as coisas, mas eu nem filmei que foi correria. Eu já postei as coisas hoje. Já vendi algumas coisas. E depois eu vou sair pra fazer entrega aqui mesmo no bairro, que eu sempre faço, né? Nas lojinhas na Pitoresca, na Pontual, que é um bazar que tem aqui perto também. E estamos aqui no frio, né, Arthur? Tem alguém brulhado. Gente, tá muito, 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 muito frio aqui em Campinas. E aqui é muito frio. Porque aqui não é de laje, então eu tô sentindo muito mais frio do que quando eu morava na casa que tinha laje. Mas tá ótimo. Tenho sozinho, a gente saiu de manhã sozinho ali. Passou o almoço do pão. Aí já comprei pão, já tomei café. Dei café para o Arthur. Café assim, né? Leite, pão, né, Arthur? Eita, fio! Tá com fiozinho. E é isso, gente. Ai, vou dar umas dicas para vocês já. Esse vídeo não vai ficar tão rotina, mas vai ficar mais dicas. Olha que eu comprei. Que gracinha, magenta personalizadas de docinhos. Vou mostrar para vocês. E depois eu mostro os dons que eu fiz. Hoje eu fiz cone, fiz trufa, fiz bolo no pote, fiz copo da felicidade. Tem que já entregar hoje cedo. Cedo assim, né? Agora são 10h24. Vou entregar mais ou menos umas 11h. Mas eu tô vendo se eu vou conseguir deixar o Arthur com alguém hoje. Porque minha mãe tá ainda meio ruim das pernas, sabe? Ela tá com problema de saúde. Mas eu creio que no nome de Jesus logo ela vai sair. E minha irmã também, às vezes, eu acho que ela vai sair também. Não sei. Vou ver com ela, se ela consegue ficar com o Arthur. Se não, como aqui perto, gente, eu vou pôr máscara. E aí eu vou sair com ele. É só para entregar e ir embora rapidinho. Porque geralmente eu faço caminhada com ele, né? Porque tá muito frio. E a gente faz caminhada aqui no bairro mais no solzinho mesmo, sabe? Só para ele desistrar um pouco. Porque ele tá muito estressado ficando dentro de casa. Passa muito avião, gente. Estou de roupão. Esse daqui é bem quentinho. Eu comprei quando eu tive o Arthur, né? Que ele nasceu no frio. Então eu comprei. E foi embora o investimento que eu fiz. Porque ele é muito quentinho. Então eu fico o dia inteiro com ele. Então voltando. As dicas. Eu tava conversando com uma outra inscrita também no Instagram. Algumas pessoas quando mandam um... Mãe! Eu até tiro. Então uma dica para quem tá começando agora. É assim... A Daniela Foco fez algumas coisas e não vendeu muito bem. O pote da felicidade que é grandão, né? O copo da felicidade. Então vocês têm que fazer, gente, aquilo que o seu público gosta ou que ele está disposto a pagar. Por exemplo, aqui no meu bairro, o pessoal é mais assim humilde, digamos assim, de dinheiro. É mais humilde assim. Gosta de gastar pouco com essas coisas. Então tipo assim, sai bastante. Bolo no pote que eu vendo a 5 reais. Sai trufas que eu vendo a 2... Eu vendia 2,50. Só que aí eu coloquei o valor no bairro. Assim, se for a pessoa vir aqui e tirar aqui em casa, é 2 reais. Copa da felicidade. Como é novidade, o pessoal tá comprando bastante. A tia tá dançando aqui, gente. Por isso que eu tô separando. E o que mais que eu vendo bastante? Cone. Eu faço cone simples e não banho eles dos dois lados. Eu fazia ele gourmet, né? Aí vendia 5 reais. Aí eu faço simples, venda 3. Que é só banhada por dentro, recheado. E sai bastante também. Então você tem que ver... O seu público, né? O que eles gostam. Se eles gostam de mais coisas mais em conta. Que eu vi, tem... Acho que o canal da Larissa Barbosa. A Lili Doce também. Que elas fazem trufas de 1 real. Também. Aí, que nem eles fazem... Elas fazem trufas de 1 real. Vendem bastante também. Pão de mel. Aí tem que ver o que o seu público gosta. O meu público... Eu até fiz as trufinhas de 1 real. Mas não teve muita saída. A pessoa já tá acostumada com a trufa grande mesmo. Por 2 reais. Então ficou a trufa de 2 meses. E aí eu falei pra... Pra essas inscritas. Que nem... Eu não faço doce todo dia. Eu faço doce todo dia. Assim, se todo dia tiver encomenda. Aí eu faço. Mas, por exemplo, eu fiz... Faço uma remessa no... Na quarta. Que não, tipo, fiz uma remessa de doce. Aí eu vendo quarta, quinta. Às vezes se zerar hoje. Aí a meia já faço outra. Tipo assim, eu vou fazendo... Zerando aquela remessa. E aí eu já deixo pronto. Eu deixei brownie pronto. Os morangos já higienizados. Que eu já vou montando os copos da felicidade. E entregando pro cliente. Né, Arthur? Que foi, amore? Quer abraçar a mamãe? E... Então, assim. Você tem que ver como é melhor pra você trabalhar. Porque, querendo... No meu caso, segunda-feira eu faço faxina, né? Faço faxina na casa. Faço as compras pra... As encomendas da semana. Toda segunda-feira. Aí, se caso falte alguma coisa, a gente tem que ir no mercado. Não tem jeito. Mas eu deixo segunda-feira só pra isso. Aí, terça, eu me organizo na agenda. Geralmente, terça, às vezes eu produzo também. Porque eu produzo na terça, eu vendo na quarta. Eu produzo na quarta, eu vendo na quinta. Sexta. E o que eu faço na sexta? Eu faço já uma escala grande. Porque o fim de semana tem mais pedidos. Então, aí eu vendo na sexta e sai domingo. Entendeu? É assim que eu tô trabalhando. E aí, que nem... Ai, Arthur. Eu sempre faço, gente. Falo pra vocês. Eu sempre, tudo que eu vendo, eu divido por dois. Metade é meu lucro, metade é matéria-prima. Por quê? Eu tenho certinho os rateios de custo de cada produto que eu faço. Fala que, às vezes, muitas vezes a matéria-prima vai ser bem menos. É, vai ser, tipo assim... É, 70% do seu lucro, 30% de matéria-prima. Mas eu sempre divido no meio, tipo, meio a meio. Por quê? Pra você investir, por exemplo, investir na agenda, investir em adesivos, investir em banner, que eu já tenho meu banner também aqui agora em casa, eu coloco do dia. Investir em etiquetas, que eu já falei, né? Em embalagem, saquinhos, sacolas pra entregar pro cliente, colherzinhas, essas coisas a mais. Que não é matéria-prima mesmo que a gente usa na hora, assim, pra fazer o doce. Então, é... Essas são as minhas dicas. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês a agenda. Já achei uma gracinha. É artesanato Sara, tá bom? Você procura lá no Instagram. Ela faz, é muito bonitinho. Achei muito organizada a agenda. Vou mostrar pra vocês. É assim, ó. Tenho os dados. Aí tem fornecedores, eu coloquei aqui os que eu mais uso. Depois tem que colocar o telefone. Aí aqui tem lista de compras. Tudo que eu preciso comprar é vaticano que eu comprei. Aí tem bastante parte de lista de compras. E aqui é a parte de pedidos. Peraí, filho. Ó. Aí aqui eu já tenho uma festa na caixa que eu coloquei. É a data que a pessoa fez o pedido. A data da entrega. É bom que fica organizado, né? Tá vendo? Pedidos, cliente. Aí tem bastante, assim, ó. De pedidos. Então dá pra fazer bastante coisa. E eu que nem eu coloquei esse negocinho aqui que fica mais fácil pra mim saber onde que tá, né? Achei uma gracinha, gente. E é toda desenhadinha. E tem aqui meu logo. Ó, que gracinha. Amei, né? Ó, toda dificuldade. E agora eu vou mostrar os docinhos que eu fiz ontem pra vocês. Aí aqui, pessoal, fiz os doces ontem, ó. Já vendi hoje quatro bolos no pote. Um cone. Aí eu fiz o copo da felicidade, ó. Aí isso aqui é só entregar pras clientes. Fiz três. Aí eu tô usando essa tampa aqui, gente. Que a tampa bolha tá em falta por aqui. Pro copo de 250ml. Aí o canal da Larissa Calorino, ela usa essa tampinha aqui. Super amei a dica dela. E... Comecei a utilizar os clientes, né? Como não? Porque a única coisa é que a tampa bolha, né? Fica mais... Visualmente mais bonito, né? Mas, assim, pra entrega é até melhor. Porque não tem risco de sair o do recheio, essas coisas, sabe? Ficar melada a tampinha. Então, super amei, ó. Isso aqui é de ninho, brownie, morango, nutella, ninho, brownie, morango, nutella, ninho e chantilly. E por cima eu coloquei nutella e polvilha leite em pó, tá bom? Ó, aí eu fiz cone. Eu fiz cone de ninho, cone de brigadeiro e cone de prestígio. Que sai bastante. Que esse é o cone simples que eu falo pra vocês. Fiz trufa de ninho com nutella. Trufa de maracujá. Trufa de coco, né? De prestígio. E de brigadeiro. E fiz bolo no pote. Tio bolo no pote, assim que eu tô vendendo nesses potes meus 250ml. Às vezes eu vendo nesses, às vezes eu vendo no quadrado. De 250ml. Mas eu não achei. E tem de maracujá também. Ó. Mas tem massa. Que nem a massa aqui, ó. Prontinho. Aqui tá com papel filme, tá, gente? Ó. A sobrezinha aqui de massa. Aquela forma que eu fiz. Rendeu um, dois, três, quatro. Cinco bolos de pote. A gente sobrou isso aqui de massa. Então, assim, eu tô cortando. Não tô mais farelando a massa. Que eu acho que fica mais, melhor pra fazer. Pra montar, tá bom? Eu já vendi quatro bolos hoje. Vendi um de maracujá. Quatro bolos. Um de maracujá, um de Kinder Bueno. E dois de prestígio. Aí tem esses aqui. Pra vender. Cortuzinho, gente. Que atenção. Então, aí eu deixo na parte de baixo da geladeira, tá, gente? Esse cestinho é ótimo, gente. De organizador. Pra colocar os doces também na geladeira. E pra, na hora de entregar, sabe? Que o Henrique leva os copos da felicidade no carro. A gente coloca certinho, assim. É ótimo. Eu investi cinco reais. Esse aqui tava no atacadão aquela vez que eu mostrei pra vocês. Então, cinco e noventa e nove. Ou era quatro e noventa e nove. Um dos dois valores, gente. Mas super baratinho. Aí ele é grandão, ó. Quase duas mãos. É ótimo pra você sair. Pegar um pra organizar minhas coisas, né? E eu gostei muito pra pôr os docinhos pra entregar. Pra vender também se você for vender na rua. Ó, assim, ó. Fica bem visualmente bonito, né? Pra as pessoas verem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar aqui, tá bom? Que aí, no próximo vídeo, eu faço um vídeo só respondendo vocês. Um beijo. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Nunca deixe de faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a esperança, a coragem e a determinação. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.